Tijolo em cima, né? Será? A mulher tá me rolando ali, ó. Desesperada, ó. Vamos lá? Pode filmar mais de lá para o pessoal ver eu largando. Pode? Ok? Aqui o pessoal pergunta, né? Se acontece alguma coisa, ó. Vamos tirar tudo aqui. Para que vocês vejam, né? Se marca. Já viu um teste desse, amor? Não. Hã? Então calma aqui que a gente vai limpar. Nada. Ó. Eita. Ó. Ó. Aí. Bem que vocês. Eu sou o Flávio que tá base do canal. Aqui se faz, aqui não paga. Que o nosso Pai eterno te abençoe. Trazendo muita paz sobre a sua vida. A gente vai trazer um vídeo bem legal. Um vídeo que a gente sempre teve vontade de fazer, né, meu amor? Sim. E é uma pergunta que todo mundo faz. Então, a gente tá aqui fazendo um teste. A gente tá replicando, né? O piso do porcelanato líquido imitando o mármore. A gente vai trazer o mármore panda. E a gente também vai fazer um teste com o mármore imitando o carrara, tá? Então, só aguardar que a gente vai trazer pra você. Foi feito aqui com o porcelanato líquido masa. Então, muito fácil. Meu amor, aproxima aqui de cima pra que o pessoal veja. Né? Top. Ok? São criações. Então, você pode criar do jeito que você quiser, tá? O que a gente vai fazer? Primeiramente, deixa eu te mostrar aqui. Amor, mostra onde eu tô pisando. Dá pra ver? Aqui, ó. Um piso totalmente, lembra disso? Um piso totalmente sujo, né? Então, nós aplicamos o... O piso alto nivelante. Ficou perfeito. Pra você ver. Olha a comparação. Então, fica bem lisinho. Se você for ver aqui, ó. Tudo certinho, tá? Foi aplicado o prime pra gente aplicar, né? O porcelanato líquido, ok? Então, o prime epóxi de baixa viscosidade, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O teste do martelão. Tá? Mas antes de fazer o teste do martelão... Primeiro a gente vai bater. Eu vou pedir pra mim que minha esposa pegue um ponto pra que vocês vejam onde é. Então, meu amor, eu vou pegar um ponto centralizado. Tá? Dá pra ver? A gente vai bater. Dá pra ver? Dá? Então, aqui, ó. Ok? 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 Filma ali perto, vê se quebrou. Ó. Aqui é sujeira. Olha lá, ó. Pode filmar ali perto, amor. Tem algum quebrado? Não. Vamos filmar aqui. Vamos pegar na parte preta. Aqui tá mais pretinho, né? Vamos pegar... Vamos pegar aqui nesse pretinho aqui, ó. Tá mais preto, ó. Dá pra ver? Ó. Ó. Aproxima bem. Deixa eu aproximar bem. Ó. Ok? Pode subir, meu anjo. Então, marcou, sinceramente? Não, nada. Não marcou. A gente tá martelando, tá? Vamos fazer também aqui com nivela fixe? Porque as pessoas me perguntam relativo à resistência. Mas é muito forte também, tá? Ó. Pode filmar, amor? Pode. Ó. Ó. Claro que tá marcando aqui do martelo. Mas, ó. Relativo a quebrar, ó. Não quebra, tá? Marcou da batida da ferrugem, tá? Aqui do martelo pra você ver que a gente tá batendo forte. Então, não quebra, não desplaca, tá? Pra que você veja como que é bom. Só que tem um detalhe. Ó. Vamos largar o tijolo em cima, né? Será? A mulher tá me olhando ali, ó. Desesperada, ó. Vamos lá? Pode filmar mais gelagem pro pessoal ver eu largando. Pode? Ok? Aqui o pessoal pergunta, né? Se acontece alguma coisa, ó. Vamos tirar tudo aqui. Pra que vocês vejam. Se marca. Já viu um teste desse, amor? Não. Então, calma aqui que a gente vai limpar. Vou pegar aqui no paninho. Só a martelada pra mim já foi o suficiente. Não, mas aí eu tô largando o tijolo. É. Porque o pessoal pergunta, né? Flávio, o tijolo, se cair um copo, marca, né? Não. Deixa eu botar aqui, ó. Gente, eu não tô passando nem pano úmido, tá? Porque se eu passar pano úmido, vai esconder. Amor, vê aí se tem uma marca. Aí, ó. Não tem nada. Né? Perfeito. Perfeito, né? Então, não tem. Eu posso fazer N coisas aqui. Sinceramente, não vai quebrar, tá? Agora, relativo, né? Vamos tentar aqui com uma chave. Uma criança pegar, né? Vamos fazer de conta que uma criança pegou, né? Ó. Filma aí, meu de perto. Tem alguma marca? Pode subir, meu anjo. Gente, a resistência do produto é muito forte. Então, se tinha dúvida, né? Que a gente sempre fala, porque tem os profissionais que falam. Tem o Rafael, tem o Lopes, tem o Tony. Mas a gente fazendo aqui, né? Testando, é. Testando, a gente nunca fez, tá? É, nunca, não tinha feito ainda, né? A gente sabia que as pessoas falavam, né, meu amor? Mas, sinceramente, se eu jogar aqui com um tijolo de bloco de concreto, eu acho que nem marca, porque é muito resistente. Ao ponto, né, como dizem aí nossos amigos aí, de carro passar por cima, tem uma resistência muito boa, tá? Então, a gente fez aqui, o vídeozinho ficou bom, não ficou bom? Ficou. Não é top, né? Então, martelada, ó. Ó. Eita. Ó. Ó. Aí. Nada. Não quebra não, tá? É muito top, tá? Só pra que vocês vejam, vale muito a pena. É um produto que se você se inscrever no canal, você vai aprender a fazer essa aplicação aqui. A gente vai trazer o mármore pra você, dica rara e o mármore panda, tá? Aqui nós fizemos o mármore mesclado, pra que você veja, né? E foi muito tranquilo, pigmentação da resina, preparação do piso, acabou. Então, você pode ter uma mudança, a gente vai fazer no nosso banheiro, tá? Que Deus te abençoe, show de bola. Parabéns a mais a proporcionar lá pro ícone. Ó, passou no teste, hein? Top. Top. Tchau. Tchau.